Música Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco Falando com todos vocês, o pastor Levi Longarai Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar com vocês E mais uma rica oportunidade para nós refletirmos mais um momento, mais uma vez Na palavra do Senhor nosso Deus Queridos e amados irmãos, estamos hoje no último dia deste ano Estaremos aí a partir da meia-noite adentrando em um novo ano Com certeza um ano de muitas lutas, de muitas dificuldades, de muitos embates Mas com certeza se estivermos firmes com o Senhor, o Senhor vai estar nos guardando assim como nos guardou neste ano Então toda honra, toda glória e todo nosso louvor seja tributado ao único que é Deus E que pode nos guardar, nos livrar e nos ajudar nesse mundo tão complicado que estamos vivendo Dora avante e no presente Amados e queridos irmãos, minha gratidão a Deus a cada um de vocês que tem feito diferença no meu ministério Me ajudando, contribuindo com o meu ministério, com as orações financeiramente Vocês que não me abandonaram no meio do meu trabalho longo de sete anos Vocês que acreditaram, ainda continuo estendendo as mãos ao trabalho do canal A Bíblia em Foco Porque muitas pessoas não suportaram o peso da palavra Seguem pessoas que não tem instrução nenhuma, que não tem conhecimento nenhum E deixam de seguir as verdades da palavra de Deus Porque o povo que faz parte da igreja atual Ou eles querem pertencer a uma igreja extremista Mas ao mesmo tempo um neopentecostalismo fraco, barato Pautado na teologia da prosperidade Ou então um liberalismo, onde poderíamos dizer até mesmo que a libertinagem impera Com seus líderes mundanos e pagãos Misturando o paganismo com o que é santo Misturando o profano Profanando aquilo que é santo Aquilo que nós temos que zelarmos Que é as coisas corretas, o caráter, a boa reputação e a santa doutrina da palavra de Deus Queridos e amados irmãos, hoje nós vamos estar refletindo então Vamos estar refletindo aí sobre algumas coisas que a gente tem visto Chamar a atenção da gente no meio desses cantores que se dizem cantores cristãos Que se dizem cantores evangélicos, que se dizem igrejas do Deus vivo Bom, desde o tempo em que eu congregava na cidade aqui onde eu moro Da Ivô tinha muitos anos atrás Ainda quando eu era menino Que a gente viu essa dupla, da qual é o alvo do meu vídeo hoje Explodir no cenário brasileiro Porque essas duplas é que nem cantores mundanos Eles fazem sucesso Eles não são cantores que cantam para Deus Para enaltecer, engrandecer o nome do Senhor Mas são mais cantores de sucesso e de fama Então quando eles atingem o auge da fama Eles se tornam conhecidos através dos canais Que os propagam, como as suas gravadoras Os seus empresários Os seus grandes eventos Que não são para cultuar e glorificar a Deus Mas são eventos para enriquecimento próprio dos homens e das mulheres Para promover pregadores e cantores Como alguns diziam Até Deus colocar por baixo Aquele barraco espiritual dos gideões missionários Diziam-se que aquilo lá era vitrine de pregador Quantas vezes me convidaram para mim E tentaram propagar a minha pessoa lá Quando eu era mais novo E tinha mais pulmão E pregava bastante No sentido de tinha mais força de fala O próprio pastor meu uma vez O finado pastor Luiz Antônio Estava propagando levar minha imagem Nunca fiz questão disso Nunca tive interesse Porque a partir do momento que um pregador Ou um cantor tem que ser levantado E tem que ter a sua imagem propagada Através de um evento De uma plataforma Ou de um agravador Ou de alguém Isso não é Deus que está levantando Porque hoje em dia as pessoas dizem Foi Deus que levantou E na realidade não é Deus que levantou Foi Deus que me exaltou Na verdade foi seu dinheiro Sua carnalidade Sua mentira Não foi Deus que exaltou A maioria foi Deus que me ergueu Me colocou no topo Não é Deus não Então tem uma confusão muito grande Na mentalidade das pessoas Que se dizem cristãos na atualidade Muitas coisas que eles atribuem a Deus Não foi Deus que fez coisa nenhuma Foi o homem Como qualquer cantor secular Dupla sertaneja E qualquer cantor que está se levantando Através dos seus marqueteiros Dos marketing da fama E das páginas na internet Enfim das suas próprias redes sociais Que se levantam Propagando a sua própria pessoa Então não é Deus Porque se fosse Deus Os cantores seculares Também não poderiam se levantar então Mas eles se levantam Porque alguém propaga a sua imagem Suas gravadoras Enfim seus colegas Seus amigos famosos Então aí existe um grande equívoco Nesse sentido dessa fala E então haveria uma plataforma Então eu nunca quis Eu nunca fiz questão disso Porque aí você é levantado lá Você é levantado de acordo com aquele evento De acordo com as teses daquele evento Vai ter que praticar as mesmas coisas Que aquele evento pratica como pregador Não vai poder pregar a verdade Se é um cantor não vai poder cantar pra Jesus A pureza do verdadeiro louvor Porque vai vender a sua imagem Sua personalidade Sua fama Vai vender a sua própria pessoa Vai vender a sua própria alma Na verdade ao diabo Como muitos deles fazem Pra você ter comprometimento 100% com a palavra de Deus Você tem que estar 100% Centrado na palavra de Deus A partir do momento Que você dá os braços Com qualquer sistema mundano Você vai ter um conlo E um compromisso com aqueles homens Não mais com a palavra de Deus Então com verdadeiros pregadores Verdadeiros profetas Verdadeiros cantores Adoradores Você não pode Negociar nada com ninguém Então é por isso Que os grandes pregadores Os grandes homens de Deus Que são pouquíssimos Hoje não estão nas plataformas da fama Eles estão no anonimato Escondido Às vezes até deixado de lado A mesma coisa cantores Os verdadeiros cantores Hoje não tem oportunidade Porque os verdadeiros cantores Não dariam a sua cara Num talk show Não colocaria a sua imagem No meio de programações mundanas De programas televisivos mundanos Que não servem pra nada A não ser pra propagar A desgraça do evangelho E o escândalo Dessa igreja Dessa igreja Da atualidade Um escândalo atrás do outro em massa Esse ano de 2021 Nós tivemos mais escândalos Do que 2020 Foi um ano de escândalo Não dá pra fazer uma retrospectiva Ou recapitular Porque a gente ia ficar gravando Mais um mês só recapitulando Mas foi escândalo De falsos profetas De falsos pregadores De falsos cantores Divórcios E massas Questões Litígios Brigas de pastores Na justiça Por separação Esposo com esposa Profecias mentirosas Profetadas Pataquadas Coisas terríveis E horrendas E horrendas Em meio a esse sistema Pandêmico Diabólico Que tem destruído A humanidade Em torno do mundo Então foi muito triste Nós vivermos esse ano E eu acredito Que quem não teve Cristo Não teve uma esperança Eu acredito Que muitos morreram Sem esperança E outros morreram Esvaindo Dentro da sua própria esperança Que deixaram ela escapar Então quem não tinha Cristo esse ano Como seu amigo Como seu consolo Como seu braço forte Como seu braço de guerra Para lutar no mundo espiritual Contra essas epidemias Contra esses demônios Que atuam Esse espírito Do anticristo Sofreu muito E com certeza Aqueles que não estiverem 100% com Cristo Nesse próximo ano Também sofrerão muito Porque tem pastores Que vêm fazer Projeto de vida Projeto do pro ano Teus objetivos Nada disso resolve Irmãos Isso é tudo Conversa fiada Para arrancar dinheiro Do povo Projeto de vida Já está feito Se você está em Cristo Ser nova criatura As coisas velhas passaram Vai viver em Cristo E viver em Cristo É viver uma vida Em paz Uma vida Confiando 100% Na palavra Pautando sua vida Sua família Na palavra Obedientemente A palavra Submetendo-se A vontade de Deus E tudo vai ser Como sempre foi Porque Deus está No controle de tudo É isso que eu acredito Mas para que Deus Esteja no controle Da nossa vida Nós precisamos entregar Nossa vida a Deus Porque Não pode ter alguém No controle Se alguém não entregar Esse controle a ele Por exemplo Uma aeronave Pode ser das pequenas Ou grande Por mais que ela tenha Um piloto automático Ela está no controle De alguma coisa Alguém está controlando O próprio ser humano O próprio piloto Colocou ela No piloto automático Então se você está No controle Deus está no controle De tudo Como alguns creem Deus no controle Virou jargão Então você tem que Submeter a sua vida A ele Para que ele possa Controlar e guiar Para onde ele quer Então Aqueles que vivem O evangelho verdadeiro E autêntico Não vão esperar Coisas estupefatas Terríveis Acontecer Como esses profetas Mentirosos Profetizaram o ano todo Sobre ex-presidente Sobre tudo E nada aconteceu Esses mentirosos Então é ano que Próximo ano Você tem que se livrar De uma coisa Da mentira E de acreditar em mentirosos Aí você vai começar Bem o ano Porque o evangelho Não é mentira Não é falsa profecia Não é falsa revelação Evangelho não é libertinagem Evangelho não é Usado da piedade Ou da liberdade Que temos em Cristo Da graça Renovadora E restauradora Para dar ocasião A carne Evangelho é vida em Cristo É santificação É paz É cruz É perdão É arrependimento É reconciliação Regeneração E salvação É esoterologia É doutrina da salvação Na sua vida Então nós precisamos disso Para viver o verdadeiro E autêntico evangelho de Cristo Então não vai ter Coisas Mirabulosas Tanto para um extremo Para o outro Não vai acontecer Coisas horrendas E também não vai acontecer Coisas como Alguém sonha Que vai cair do céu Maná Chave de ouro Nada disso Meu irmão Evangelho é cruz É renúncia E como esse ano Vivemos e veremos o outro E talvez intensificando Cada vez mais as lutas Aumentando mais Os falsos profetas Os falsos ensinadores Os falsos mestres Aumentando talvez Cada vez mais Esse ecletismo religioso Esse sincretismo diabólico Que nós vivemos Dentro da igreja E heresias em massa Se multiplicando E líderes corruptos Lavando dinheiro em igrejas Usando igrejas Como ponto de fachado Para lavar dinheiro Bandidos espirituais Canalhas Vai se amuntar aos mortos E nós estamos aqui Já falando tudo isso Porque nós já estamos Adentrando em um vídeo Que nós queremos falar Da dupla Alguém diz gospel Gospel eu não gosto Porque a união Dessa fusão Dessas duas palavras Quer dizer o verdadeiro louvor a Deus Então isso não é gospel Coisa nenhuma Essas duplas mundanas Cantores mundanos Não só de dupla Mas esses cantores evangélicos mundanos Que profanam o verdadeiro louvor Por interesse de dinheiro Sucesso e fama Falar sobre Raíssa e Ravel Que aqui no tempo Que nós congregávamos Há 25 anos atrás Quando começamos aqui Com o final do pastor Luiz Antônio Eles tinham explodido Naquela época Cantando aquele Cantando um Um hino Até por sinal Tinha uma letra bastante forte Minha vida Minha vida foi uma procura E tal Com a alma cheia de agro Eu sofria tanto Fez um sucesso extraordinário Aquilo dentro das igrejas E todo mundo idolatrou Essa dupla Essa dupla Ela começou Eu não vou dizer Que essa dupla Começou bem Como alguns criadores de conteúdo No Youtube Que não conhece nada De evangelho Tem muita coisa Que já começou mal Na igreja Viu? Preciso saber Que tem coisa De 30 anos pra cá Porque o evangelho Esvaiu-se dentro Da Assembleia de Deus Ele morreu em 79 Mas ele já vinha doente Desde 50 Porque os pastores Assembleanos Corretos E homens de Deus Já combatiam Os pastores mundanos Pastores nepotistas Desde 1950 Já era Já começou isso Colocando filho Parênteses E começando a corromper A igreja Desde 50 Mas em 79 Ela se esvaiu Onde liberou A televisão em massa Não a televisão em si Porque a televisão Qualquer um pode ter Um aparelho hoje Um celular na televisão Um tablet Um smartphone Porque tudo que passa Num passa no outro Mas eu digo assim Liberou-se naquela época Em que não tinha Uma internet A televisão na época Ela era um objeto Mais usado No sentido de carnalidade mesmo Ninguém usava Pra fins Que fosse beneficiar a família Então ali liberou-se tudo O divórcio Em massa Começou a entrar pastores Divorciados Amasiados Bagunçou Foi em 79 E desde lá pra cá Cada vez pior Então muitos desses cantores E cristãos Eles já são mundanos Desde que nasceram Dentro da própria igreja E outros se converteram Migraram pra igreja Aí 10 5 10 15 20 30 anos atrás Pra cá Vocês entendem? E essa dupla Ela é uma dupla Que ela já nasceu Bem mundana Porque quando eu digo mundano São cantores E pregadores Que introduzem o mundo Dentro da igreja Porque Existem dois sentidos Do cristão Na vida do crente Eu não quero delongar Esse vídeo muito Porque eu tenho muito conteúdo E fico aqui Deus fica me iluminando Me inspirando E eu vou indo E hoje em dia Os cristãos não tem paciência Pra ouvir um vídeo De 10 minutos De palavra Então quando é uma hora Eles ficam loucos Nem visualiza a stand-up Porque eles querem tiktok Esses crentes parecem mundano É piadinha Stand-upzinho No tiktok Um videozinho pequeníssimo E isso é o que É o que está Pra dominar o mundo Porque as pessoas Não tem mais paciência Não tem mais paz Calma Eles não querem sentar Pra escutar Por isso que são doentes E fracos Porque não se alimentam Quem ouve Quem pondera Quem analisa Vai viver a sua vida Pautada Na verdade Mas esses crentes malucos Lembra que eu venho falando No canal há tempo Sobre crentes malucos Que estão empanturrados Com as coloquitidas Tiradas pelo menino Inesperiente Colocadas na panela Espiritual dessa vida Eles estão empanturrados Estão com Desarranjados Estão Com dores Estomacais Estão No sentido espiritual Falando Estão por aí Pra vida enlouquecida Envenenados Com o veneno Do diabo Do pecado Essas mundícias E aí não tem condições De pautar Parar Pra analisar Ouvir uma palavra Comer a palavra E degustar a palavra Estou sentindo uma benção Tão grande nesse vídeo Nesse vídeo Então é assim É isso que acontece Então esses crentes São mundanos Já nasceram mundanos Essa dupla Ela exercia um mundanismo Extrapolado Não somente em roupas Mas o ponto mais fundamental É roupa É uma dupla sensual Porque essas duplas É assim Esses homens Esses pastores Eu desmaleio muito Em academia Tanto cantores Como pastores Sou contra Malhar a academia Sou Eu sou a favor Do cristão Do pastor Ou de um cantor Seja lá que for Fazer uma caminhada Exercitar-se Mas não exercitar-se No sentido de Trabalhar os seus bipses Os seus braços As suas coxas Enfim Para se tornar Homens e mulheres Sensuais Como o mundo Porque as mulheres Torneiam o seu corpo Através de academia De mutação Do corpo Através de Remédio De bombas De tantos defeitos Entendeu De musculações E tudo Então eles se tornam Homens e mulheres Sensuais Atraentes Mas no sentido espiritual Porque o homem bonito A mulher bonita No seu porte físico Ele vai ser atraente Mas ele não é um atraente Que está provocando alguém E se provocar Daí ele não tem o que fazer Porque são as pessoas Que tem maldade em seus olhos Mas eles Eles trabalham Então essas duplas Cantores Eles Eles se exercitam Para ficar musculoso Aí usam camisas Com punhos Com braços apertadinhos As camisinhas de moda As gola polas Não Para chamar atenção Não entendo muito de moda Para estar aqui Mas vocês estão entendendo O que eu estou falando Aí os homens Deixam seus cabelos Mundanos Para chamar atenção As mulheres cortam Seus cabelos De todos os tipos E modelos De corte de cabelo Pintam De várias cores Fazem o que quiser Colocam brinco Em suas orelhas Extrapolam Não é mulher Se cuidar Não é mulher Andar na moda Bem vestida Dentro da palavra Como eu já falei aqui Mil vezes Eu não sou um Um cristão Que sou um extremista Que não conheço bíblia E também não sou um liberal Vocês estão entendendo As coisas tem que ser No centro da vontade Mas esses cantores Raíssa e Ravel Sempre foram Articulados Numa sensualidade louca Tanto é que a mulher Se ela estiver vestida a rigor Como ela costuma se vestir É complicado até De um cristão Olhar ela dentro da igreja Por quê? Porque são carnais Não é porque são carnais Quem é homem É homem Agora é claro Que nós estamos vivendo Um mundo onde 95% Já está Eu não vou dizer Percentual porque eu peco Mas a fala está mudando O jeito de se vestir Está mudando dos homens As roupas Estão mudando nos homens A articulação da fala A articulação de gestos Está faltando Machismo Não no sentido De oprimir mulheres E homens Mas está faltando Ser macho Está faltando Exercer o seu papel E quando eu falo isso aqui Diz que eu sou legalista Pode dizer o que quiser Mas homem tem que ser homem Então esses homens Da atualidade Eles estão ficando muito Assim Para o lado do Afeminado Se entenderam E isso é contra a palavra de Deus Porque homem é homem E mulher é mulher E é coisa linda Ver e olhar Uma mulher Feminina mesmo Atraente E um homem atraente Mas atraente no sentido Daquilo que Deus o criou Não nas mutações Através de academia De remédios E tantas coisas Para chamar atenção E viver o mundo Então essa cantora Por si só Ela já tem um corpo Bem exuberante Bonito Então no começo Ela se vestiu Com um pouco de pudor Mas nunca teve pudor No se vestir Esses cantores não Porque eu acompanho A Assembleia de Deus Há muitos anos E eles cantavam Demais dentro Das Assembleias de Deus Inclusive eles vinham Muito aqui Na nossa região Então sempre Ela vestiu a rigor Para dizer assim Eu vou rebentar Quem quiser olhar Que olhe Eu estou ciente De que estou vestido assim Então não adianta Eles virem querer Com processo Querer xingar Querer Eu estou reagindo Ao vídeo deles Então foi gravado Um vídeo recente E eu sei dessa história Desde três anos atrás Quatro anos atrás Cinco anos atrás Quando começou a entrar Em crise essa dupla Então essas duplas Evangélicas Tem o costume de terminar Com a dupla A hora que quer Como qualquer dupla mundana E vim dizer Que está anunciando Um projeto novo Carreira solo Sozinho Meu irmão Isso aí não tem nada disso Isso aí é Isso aí é pecado Isso aí é Não estou dizendo O caso deles Mas no geral Quando esses cantores Caem É adultério É separação É orgulho É soberba É briga entre os dois Irmãos Ou a formação Da dupla Enfim É isso aí Porque no mundo Isso aí cola mais na igreja Como é que gente da igreja Vai brigar Um com o outro Não se retrata Não se humilha Não pede perdão Nas suas congregações Esse evangelho de hoje É um evangelho muito barato Sem graça nenhuma De escândalo E mais escândalo A igreja tem que ter amor Perdão e respeito Bom Para não delongar muito Esse vídeo Porque eu tenho Esse conteúdo Vai se criando E nós vamos falando Porque Deus nos deu Esse talento De ministrar a palavra Então o que acontece Esses cantores Na igreja Eles separam Anunciam carreira solo Era uma mentira Não foi tratada Suas brigas Seus adultérios Suas fornicações Não foram tratados Pela igreja Não houve disciplina Eles não se recuperaram Não se restauraram E saem por aí enganando E é por isso que eles enganam Engano E continuam enganando Porque não tem Respeito nessas denominações Não tem É uma que outra Quando eu falo aqui Mal da igreja Não estou falando Das igrejas 100% Mas a maioria Dessas igrejas Grande não trata Mais caso nenhum E quando trata É para o bem Que nem aqui Na convenção gaúcha Que excluíram Os membros da convenção Excluíram os líderes Da convenção gaúcha Da CGADB Aqui Da CIPIADERG Aqui no estado Do Rio Grande do Sul Que são ligados A CGADB Que é a convenção Geral da Assembleia Deus do Brasil No mundo Excluíram Porque eles Queriam o poder Então quando eles Querem pegar o poder Dos outros Daí eles enxergam o erro Mas quando é para tratar A causa geral Da igreja A Assembleia Deus não trata Nem igreja Nenhum mais trata Essas igrejas Grandes hoje em dia Então o pecado Vai se multiplicando Vai se multiplicando Então acontece o seguinte Sempre se vestiram Assim Coloca os vídeos dela Aí Deles E você vai ver A forma que essa mulher Expõe o corpo dela A forma que essa mulher Chama atenção A forma que essa mulher Se pinta Que o cabelo Chega a grudar No batom Sensualidade Porque você sabe Como a modelo Quando está se apresentando Para a capa de revista Fazendo uma sessão de fotos Que ela mexe nos cabelos Que ela muda de pose Que ela se faz Um monte Vários trejeitos Que o cabelo cai Ao vento E gruda no batom A forma Vocês sabem Vocês são feministas Vocês sabem Que eu não sou besta E os irmãos também sabem Então a gente sabe O que é Ah mas pastor Isso aí O irmão está Isso aí pode Pode para as modelos Mundanas Que tem compromisso Com o mundo Com as suas sessões De fotos mundanas Com os seus contratos Com empresas pagãs As cristãs Não são modelos Não estão expostas Para a sexualidade As mulheres cristãs Seja cantor Seja o que for Não estão expostas Para chamar atenção Ou para fazer sessões De fotos Chamativas Sensuais Diabólicas Despertando a tara Nos homens Porque quando um homem Desperta a sua tara Com uma mulher No sentido dela Estar se vestindo Correto Diante de Deus O problema é dele O pecado é dele A maldade está nele Agora quando as mulheres E os homens Despertam as taras Nos homens E nas mulheres Provocando Pela sua sensualidade Aí vão prestar conta E é sobre isso Que eu estou falando Então eram vestidos Coladíssimos Aparecendo peças íntimas Roupas de cowboy Calças Jeans Ligadíssima A sessão de fotos Para um cantor cristão Não precisa chapéu De cowboy Vocês estão entendendo? Se ele é um cantor Sertanejo Não precisa nada disso Se o cantor sertanejo Ele vai se apresentar Se ele tem um pudor Nem de camiseta Porque camiseta E roupa Do dia a dia De calça jeans Isso é para a vida dele Pessoal Para ele andar Quando são Modelos que são De um servo de Deus usar Vocês entendem? Mas a indumentária Dessa gente A forma Os adereços deles Não são de uma pessoa Que segue as doutrinas Do cristão verdadeiro A doutrina do cristão verdadeiro É só o homem interior Deus não tem interesse Mentira 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 desses crentes Modernos da atualidade Deus tem interesse No homem interior E no homem exterior E eu vou falar aqui Porque eu sou um pregador Equilibrado E eu conheço os dois lados Da moeda E não vem dizer para mim Que eu estou errado Errado está esse mundo Dessas pessoas libertinas Que deixaram para trás De lado O verdadeiro sentido Do cristianismo verdadeiro Existem duas doutrinas Pregadas por Paulo A do homem interior E a do homem exterior Quando eu falo de homem Estou falando de mulher Você entende por que primeiro Deus criou o homem Depois a mulher Então quando eu falo E o nir-se eu Serão uma só carne Então estou falando Do homem e da mulher A doutrina interior É a doutrina do caráter Que ele é um conjunto de coisas Que ele adquire ao longo da sua vida Caráter é o que ele é E a boa reputação É aquilo que os outros pensam Então a doutrina do homem interior É isso Caráter e moral Fala da moral A doutrina do homem interior Sempre vai tratar mais da moral Mas isso é a doutrina do homem exterior Que envolve as boas tradições Os bons costumes Os bons princípios Que aí vai tangir Que um homem e uma mulher Não podem andar desnudo Numa praia Não podem andar desnudo Na sua casa Não podem andar desnudo Na frente dos seus filhos Aliás não podem andar desnudo Em lugar nenhum Simplesmente quando vai ter A sua intimidade E pronto E volta a se vestir Porque o homem é vestido Pelo pecado de Adão no jardim Então Deus os vestiu Se Deus os vestiu Não pode o diabo Pelar os despir Ou os desnudar Vocês estão entendendo? Então essas doutrinas Do homem exterior É a roupa A forma de se portar Não pode usar a briga A briga não vai nada de mal Num brinco Porque não conhece Bíblia Nem estudo profundo O brinco tem a ver com escravidão Com coisas antigas Com rituais Com paganismo Então crentes hoje As crentes tudo de brinco Cabelo Não é proibido cuidar do cabelo Mas cortar cabelo Mudar cabelo Fazer o que quiser no cabelo Está errado A mulher tem o cabelo liso Permanece o cabelo liso A mulher tem o cabelo crescido Permanece o cabelo crescido Não vim falar aqui dessas coisas Porque isso aqui já está Tem gente que não suporta Nem ouvir mais Um item disso Que eu estou falando Mas então envolvendo O homem exterior Tudo A doutrina do homem exterior Pregada por Paulo Que é a doutrina dos costumes Porque Deus tem interesse É bem claro Só ignorante Que não vê No corpo Na alma E no espírito Então espírito Homem interior Alma Faz parte Mente e coração A doutrina do homem interior Que vem as doutrinas fundamentais Pneumatologia Doutrina Doutrina que a gente estuda As heresias Para não ser um crente herético Isso aí fala mais Do homem interior Doutrinas para mudar o homem por dentro E aí vem a doutrina do homem exterior Que é a do corpo Então Deus não tem interesse Quem diz que Deus não tem interesse no corpo? Perdão Quem diz que Deus não tem interesse no corpo? Crentes levianos, malucos Deus tem interesse no teu corpo sim Então você vai se degladear Se tatuar Se pintar Se furar Se cortar Fazer tudo que o mundo faz E você acha que está certo Irmão, ser cristão é diferente Eu vou terminar o ano Dizendo para você que ser cristão é diferente Não mudo jamais o meu conteúdo E a minha forma de pensar E a Bíblia E eu não aprendi assim Com extremistas malucos Que pregam doutrina sem convicção Não aprendi Porque nunca quis conviver com liberais Liberais é um perigo As crentes liberais Eles são Eles são astutos Para magoar e ferir Com o verdadeiro evangelho Então Deus tem interesse em É corpo, alma e espírito E por que o corpo vem primeiro? Paulo vai falar do corpo Era para ser o espírito Porque Paulo tinha o interesse aí Em falar sobre a doutrina do corpo Vocês estão entendendo? E tem outro versículo que ele diz E é espírito, alma e corpo Colocou o corpo no sentido de ordem Você entendeu? Porque o espírito reto Fala de um De uma alma em paz De uma alma que não está cansada E um espírito que está Correto de Deus quebrantado Com a alma que vive em paz E não é cansada Ela vai falar de um corpo Que se submete à vontade Da palavra de Deus Então esses cantores aí Eles vão Eles zombam Eles fazem o que querem Eles brincam com a fé das pessoas Eles acham que os crentes são gado Ou fãs do mundo Que seguem lá Os seus cantores preferidos Não vou citar nome de duplas aqui Para não dar ibó para eles Mas essas duplas sertanejas Famosas aí Vocês entendem? Então não é O cristianismo é diferente E os crentes aplaudem E ovacionam Então é o seguinte Só para nós encerrar aqui O vídeo para não ficar longo Esses cantores Raíssa e Ravel Há uns três anos atrás Anunciaram O declínio E a separação da dupla Que não tinha mais condições De cantar junto Eles nunca contam Mas isso é um monte Sério de problemas Isso é mulher Às vezes que não quer Que o marido viaje É homem que não quer Que eu estou dizendo Não estou dizendo o que é Estou dizendo via de regra geral Às vezes é um dos esposos Que não quer mais adulto Às vezes os irmãos brigaram Aí vem com conversa Às vezes as mulheres Não dão mais certo Porque quando são dois irmãos São duas esposas Às vezes é a mulher Que está doente Às vezes é o fulano Que está depressivo Já por ser mundano É uma coisa terrível Isso aí No meio disso aí Às vezes É uma briga com o gravador Às vezes é um interesse próprio Às vezes Na maioria disso aí Não tem nada de Deus Aí eles anunciam a separação E não falam Eles não Pelo menos não precisavam Falar de uma forma geral Mas tratar o pecado deles Lá na igreja O local deles Ficar em paz Passar para os fãs Não toda a situação Mas pelo menos a verdade Do porquê que estão separando Porquê que estão parando Porque se não É enganar pessoas É chegar aqui E contar uma história Irreal Isso é mentira Isso é omissão Por isso que esses crentes A maioria vão ir para o inferno Porque são mentirosos E ficarão de fora os mentirosos Os cães Os bêbados Os homicidas Enfim Uma série de coisas lá Que você pode observar De quem vai ficar de fora De fora do que Do reino de Deus Porque não tem lugar Para esse tipo de gênero Então eles não contam a verdade São omissos São mentirosos E um ano Dois, três Depois volto Provando que o que eles falaram Lá atrás Era mentira Entendeu Que não tinha nada a ver Então eles enganam Os cristãos Na maior cara de pau É um projeto novo Estão vivendo novo Então Vocês lembram Dessas cantoras aí Do mundo gospel Que eles chamam Quando vem contar Uma história nova Que vai trocar de gravadora É um projeto novo E vem um novo Eles não falam a verdade Que brigaram Com o dono da gravadora Que era um ganancioso Que lograram o outro Não, não contam Então mas nós estamos falando Nos detendo nessa dupla Então essa dupla aqui É muita sensualidade A mulher passa muita sensualidade Exibe o corpo que ela tem O homem é a mesma coisa São vaidosos Terríveis Porque eu me lembro Do tempo que eu comecei aqui Eu sei falar pra vocês Tudo que eu falo aqui no canal Tem base Os cantores mundanos Eles às vezes São mais natural E mais limpo Do que muitos cantores Góspelos Não estou defendendo Cantor mundano Que pra mim Quem é mundano É tudo mundano Mas era pra esses cantores Que se dizem evangelhos Dá exemplo Então tem cantores Desses homens Que pintavam as unhas Pra as unhas Ficar claras Imagina Isso é 25 anos atrás Já acontecia Houve deles Que foi disciplinado Na época E outros Trocaram de igreja Pra não ser disciplinado Porque assim Tem uma igreja que disciplina Eu não fico nela Eu vou pra outra Assembleia ali Que aquela não disciplina ninguém Naquela época Hoje ninguém disciplina Mais ninguém por nada Hoje nada mais é pecado Divórcio não é mais pecado Casar novamente E ficar congregando E pastoreando Não é mais pecado Viver amasiado Não é mais pecado Imagina as outras coisas Então Que o divórcio Mexe 100% Com a moral Da sociedade cristã Imagina o resto Então não preciso nem falar aqui Nada mais é pecado Então É muita sensualidade O homem Ela E anunciaram a separação Da dupla Aí disse que ia tocar Um projeto Carreira Sol Sozinho Vocês entenderam Eu vi que a mulher Ficou triste Não aceitou muito A cantora Que é a primeira voz E tal Mas seguiu a vida dela Meia sozinha Com pouco choza E pandemia E tal Pouca gente E tal E ele foi Ele foi cantar Numa dupla secular O camarada Ele foi cantar Numa dupla secular Ciente Porque ele nasceu na igreja Ele não é um desviado Alguém que se desviou Por um deslize Por uma luta Ou por um escândalo Que não conseguiu mais Ter força e fé Aquelas pessoas Que se abatem na fé Não é isso não Ele saiu Deliberadamente da igreja Anunciou a separação Da dupla Conhecedor do evangelho Um homem enraizado No evangelho Que viajou o mundo E foi cantar Com um rapaz Que eu não vou falar o nome Que não interessa o nome dele Fez dupla Foi cantar em bar Em boate Talvez até em cabaré Não sei aonde andava Porque só Aí as agendas Que foi feita Sabe Mas aí o que é certo É que diz que andava cantando Em todo lugar Em todo lugar onde se chama Um cantor mundano Na vida secular Cantou com a dupla Um ano, dois anos De formação Três anos Aí agora Não fechou bem Porque nesses três anos Ele anuncia O rompimento Separou daquela dupla Acho que Com dois anos De formação Cantando em tudo Que era lugar Aí diz ele Que tentou voltar Para a igreja Porque não sentia bem Nos lugares onde Ora é óbvio Que um cantor Que nasceu a vida toda Cantando em eventos De gospel Não vai conseguir Cantar em boates Em bailes Em baladas Em camarés Em boates É óbvio E se ele sabia Então ele está contando Uma história mentirosa Novamente Então por que Eu estou reagindo Nesse vídeo Porque eu Eu fico endoidecido Com essas coisas Dentro de igreja E aí vem um monte De gente Abraçar a causa Dessa gente Aí o que acontece Ele pega Anuncia de novo O término da dupla Depois de viver A vida toda Na igreja Enriquecer na igreja Se levantar na igreja Ele não quis ficar Com a formação Da dupla gospel Para ir formar Uma dupla No mundo Tinha novos projetos Então na época Eles deviam ser honestos Macho e fêmea Dizer para os seguidores deles Porque essa gente Tem seguidor Que nem no mundo E você enrola Os seguidores Os seguidores aceitam É mesmo Cada um toca o que quer Ele tentou Meus irmãos evangelho Não é o que essa gente pensa Vocês estão entendendo? Perdão Aí o que acontece Terminou com a dupla Veio para a igreja Anunciou de novo A formação da dupla Já Ele só desmanchou A dupla secular Mundana Que eu digo Mundana secular E formou de novo Com a irmã dele Quer dizer Pastor nenhum Falou nada Ninguém falou nada Todo mundo aceitou Com maior naturalidade Aí colocaram lá Vídeos Seja bem-vindo Filho pródigo Isso não é um pródigo Eu quero encerrar Meu ouvido Isso não é um pródigo Isso não é um filho pródigo Isso não é um desviado Isso é alguém De sã consciência Porque hoje em dia No evangelho tudo vale Eu vou tentar aqui É cantor mundano Tentando cantar no gospel Para gravar e ganhar dinheiro É cantor gospel Gravando no mundo Para ganhar dinheiro E aí está havendo Uma aliança Entre os cantores Da igreja E os cantores do mundo Eles agora estão dizendo Para 2022 Vai vir com essa tela Vocês estão muito atrasados Que pode o crente Ir lá e cantar com os mundanos E pode vir os mundanos Secular e cantar com os crentes Porque música é tudo igual Isso foi o Voz da Verdade Que disse para esse bando de gado E esse gado aceita Porque se o Voz Canta a música do Raul Seixas Que é um dos maiores polêmicos O homem que morreu Com as narinas Cheio de cocaína e de droga Não sei se Eu não estou nem aí Para monetização de vídeo Vocês estão entendendo Então assim Eles disseram Então isso vai virar moda Então esse camarada Vem e anuncia A formação nova de novo Com a dupla Com a irmã dele Quer dizer é uma bagunça Esse evangelho Tanto como na vida Conjugal Casamento Camarada separa Casa Volta a hora que quer Troca de mulher Com troca de camisa Troca de homem Com troca de camisa Ou de cueca Ou de calcinha E pronto Com uma peça íntima de roupa Troca a hora que quer Vocês estão entendendo Não meus irmãos Outros separam Troca de dupla A hora que quer Troca de igreja Troca de Faz o que quer Sabe por que essas igrejas Não adianta mais vocês trocar Porque essas igrejas A grande maioria está corrompida Então se você ficar numa É igual a estar na outra Para você sair dessas igrejas Maiores Você tem que procurar Uma congregação Bem assim Que é onde tem A doutrina de Deus Se vocês procurarem Vocês vão achar Uma melhor que essas aí Vão com certeza Em todo o Brasil Tem espalhada Um pastor Uma congregação Que tenta viver A palavra de Deus Então não venha me dizer Que é tudo igual Para onde eu vou ir Não venha que essa conversa Que isso aí já está Esgotado Então O que que eu estou reagindo aqui Volta Desmancha a dupla Engana as pessoas Volta a hora que quer Não tem explicação Para ninguém As explicações São evasivas São narrativas E a gente confere um vídeo Com outro E vê as mentiras Como a gente vem vendo Nesse evangelho Há anos Pastores contando uma história Para desligar uma pessoa É mentirosa Um ano depois Ele fala outra coisa Que ele se contradiz Nos contrapontos Da sua própria fala E assim segue o baile Como diz aqui no Rio Grande do Sul E ninguém faz nada Porque são tudo alienados E a coisa mais triste que tem É um crente alienado O crente alienado Ele não sente cheiro de pecado Ele se conforma com o mundo Como disse Paulo Não vos conformeis com este mundo Mas vos transformar Pela renovação Do vosso entendimento Ninguém se renova Ninguém tem entendimento nenhum Aceita o mundo Se entro Porque quando Paulo diz Não vos conformeis É não entreis na forma deste mundo Eles entram na forma do mundo Eles se adaptam ao mundo Eles ovacionam os mundanos Eles vivem a vida mundana Sem questionamento algum E vão descer ao abismo Sem questionar nada Porque o crente tem que questionar Porque é isso Porque é daquilo O crente tem que questionar Quem é que vem com esse papo De questiona ou adora Com esses hinos mundanos Tem que questionar sim Os mundanos e o mundanismo Tem que ser questionado Vocês entendem meus irmãos Eles voltaram Formaram a nova dúvida Estão por aí Fazendo shows de novo E ele vem ler um versículo E faz uma explanação Num vídeo Pedindo perdão Dizendo que Que ele é um filho pródigo Se explicando Não senhor Não é filho pródigo Não é um desviado Não é Ele saiu Conscientemente do evangelho Anunciou um novo projeto Falou que não queria mais cantar na igreja Fez que nem o Tales Roberto E tantos outros E que se escondeu lá nos Estados Unidos Na igreja do John Oswald Lá se não me falha a memória Lá no Texas Estão escondidos a gente Vocês estão entendendo? A gente sabe muito Mas eu não quero ficar gravando Vídeo de denúncia Porque eu quero denunciar o pecado Se tá que nem eu sempre gravei Eu não quero transformar No meu canal de pregação Num canal de investigação Eu vou denunciar sim o pecado Denúncia sim Mas investigação não Porque daí fica um canal investigativo E denunciador Ele vai perder o foco Do cadá da pregação Então eu quero continuar Com a heresiologia Que são matérias Sobre seitas e heresias E continuar pregando A palavra de Deus E os estudos bíblicos Tá certo? Então voltou Anunciou Se explicou E disse que tá voltando Que é um filho pródigo Não é pródigo Porque pródigo Não sai consciente da igreja Pródigo desliza Enfraquece Morre Fica no mundo E ele sabe o endereço E quando ele volta Ele volta se humilhando Como pródigo Vai lá pedir perdão Dos seus pecados Não é assim como funciona não Isso aí não tem nada a ver Com pródigo Isso aí é canalista Descarada Então voltou Formou a nova dupla E sai por aí Já gravou um projeto novo Porque hoje em dia Gravar um projeto novo É tudo ganância por dinheiro Eles entram dentro Do estúdio deles E em 24 horas Eles saem com um projeto novo Porque hoje em dia A facilidade de gravação É muito grande É só você ver aí As explicações Dos grandes cantores De Dupla Sertaneja aí Que eu não vou citar o nome Porque não Porque eu não posso Porque não interessa Que entram no estúdio E aí em 24 horas Estão 36 horas Estão com um disco novo gravado Através das mídias De plataforma digitais Então meus irmãos Isto que eu queria reagir São mundanos Mostram ser mundanos São sensuais Nunca se converter Todo o tempo Que vieram na igreja Foi por ganância Por poder Por dinheiro Gravando seus videoclipes Mundanos Sensualizando a igreja Mundanizando a igreja Porque essa mulher Ela é uma das mulheres Que Das antecessoras A disseminar o mundo As calças apertadas Essa raíça Dessa dupla De Raíça e Ravel E a A cantora Essa Tina Turner Do mundo evangélico A Shirley Carvalhais E tantas outras Essas mulheres Disseminaram o mundo E não vem dizer Que é botar processo Bota o que quiser Vocês estão entendendo Disseminaram o mundo Dentro da igreja Não é que elas não Possam viver o mundo Cada um Anda na sua vida Agora igreja e cristianismo Tem que ter respeito Porque eles pregam isso Eles falaram disso Os pastores ensinam isso Como é que eles vão Ensinar uma coisa E viver outra Isso é atrair a confiança Do povo Então ninguém está preocupado Da minha vida Faça o da vida Você faz o que quiser Mas não dentro da igreja Sai fora da igreja Vai fazer o que quiser no mundo Agora não vem querer mudar aqui Bagunçar com as coisas de Deus É isso que falta pastor Nessas igrejas Direção Então fica aí meu vídeo Não é filho pródigo Sensualizou Mundanizou Trouxe o mundo Para a igreja Abriu formação de dupla Formou a formação De dupla secular Cantou para o mundo Foi em tudo que é lugar Simplesmente Se acha que se retrata Com um pequeno vídeo gravado Se colocando com um filho pródigo Ah meus irmãos Isso não tem nada a ver com pródigo Isso aí Vocês tem que começar a analisar Vocês tem que pegar E não comprar material dessa gente Quando eles aprontar na igreja Você tem que deixar Eles se enferrar sozinhos Vocês estão entendendo? Porque essas pessoas Não podem zombar do evangelho E brincar com o evangelho A hora que quer Vocês entendem? Isso aí é o próprio povo Que dá a vazão Para esse mercado Mundando dessa gente Então eu queria reagir A esse vídeo aí Dessa dupla Raíssa e Ravel Sensualizar a vida toda Trouxeram o mundo Para dentro da igreja Continua trazendo Se você ver os videoclipes Dessa mulher cantando em dupla Com outras Ou se apresentando Você vai se impressionar São clipes sensuais Mundanos São músicas com efeito Forte de palavras Canta muito bem Por sinal Assim se você me perguntar Como é que é A voz é fenomenal É uma das melhores Primeiras vozes De música gospel Talvez seja a dela Porque eu conheço Bastante de música Conheço Me dediquei para isso Canta demais É uma das primeiras Vozes mais lindas Talvez de música De música sertaneja gospel A voz dela A voz de Samuel A voz dessas duplas aí Sertaneja Ela não perde nada Para esses irmãos levitas E tal Vocês estão entendendo? Não perde Agora eu estou falando De De vida com Deus Ah, mas eu sou uma mulher Eu ando assim Porque eu não Eu não tenho maldade Porque um dia assim Eu me sinto bem assim Eu não tenho culpa Se alguém tem maldade Esse papo é furado A mulher de Deus O homem de Deus Tem que se portar Com ordem e decência Em todos os aspectos Bem vestido Sendo rico Já que enriqueceram Que pelo menos sejam ricos Dessas Movimento gospel De caráter E se é pobre Vai se vestir com ordem e decência Também Porque não muda nada Falou com vocês O pastor Levi Longaray Assista Reaja Comente Visite os vídeos E veja que o que eu estou falando aqui É a mais pura realidade Do que está acontecendo No meio evangélico Pessoas que fazem O que querem Acham que a igreja É a casa da mãe Joana Que sai a hora que quer Retorna a hora que quer Faz do jeito que quer Não submete a ninguém Simplesmente grava um videozinho Na internet Tá explicado Virou moda agora A pessoa faz um monte de besteira Vem na internet Grava um video E se explica Alguns são presos Outros enchem a cara de cocaína De crack De qualquer porcaria Outros roubam Outros batem na mulher Outros estupram o filho Fazem sucesso As palavras são pesadas Mas eu não ligo pra monetização Não tem monetização Monetizaram alguns vídeos Eu estou tentando tirar Não consigo tirar mais Porque não tem mais acesso Tem que fazer um trabalho Excepcional pra desmonetizar E nem sei se estão conseguindo Mais desmonetizar Porque o youtube Tá mudando em tudo Tá ficando muito difícil Mas assim ó Faz o que quiser Da igreja E alguém tem que aceitar De camarão De bater palma Eu jamais vou bater palma Era um video pra ser Que 10 minutos Tá 40 Tô encerrando Fique em Cristo Em Cristo jamais seremos Enganados ou confundidos Falou com vocês O pastor Levi Longaray E não adianta Vim com processo Com qualquer tipo De conversa narrativa Porque o que está Sendo pregado aqui Na frente do juiz Eu tenho prazer De mostrar o vídeo E não adianta E não adianta Legenda Adriana Zanotto